40 dias de oração e jejum da Convenção Batista Nacional Renovação Espiritual 26º dia Sigamos as coisas que contribuem para a paz Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua Romanos 14,19 Ao término da Carta aos Romanos, o apóstolo dos gentios precisou aconselhar aquela igreja a ser mais fraterna em seus relacionamentos. Isso parece óbvio e comum para uma igreja Mas na antiga sociedade romana, marcada pelos aspectos da hierarquização, era um problema Segundo a Carta, Paulo classifica dois grupos de cristãos romanos os fracos e os fortes Essa constatação não se refere a uma questão de caráter mas no que diz respeito à fé Paulo entendia que a não apropriação adequada do Evangelho pode evidenciar cristãos fracos, sensíveis, cheios de indecisões e escrúpulos Os fracos eram pessoas que não possuíam liberdade de consciência pois provavelmente seriam ex-idólatras, ascetas, legalistas ou ainda cristãos judeus religiosos que traziam uma bagagem do paganismo e um entendimento equivocado do Evangelho Ainda hoje falta discernimento As pessoas prezam por exaltar as coisas não essenciais em detrimento do essencial o que gera um enorme problema no convívio Se esses cristãos fortes são maduros de fato deveriam ser mais acessíveis e misericordiosos com seus irmãos fracos A observação de Paulo e também a nossa é que os ditos fortes não sabem se comportar de maneira correta com os chamados fracos O conselho de Paulo para com os fortes é A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos é fortalecê-los ajudá-los nas debilidades e edificá-los Assim, movidos em amor fraternal e solidariedade promoveremos paz Motivo de oração Pelas CBS da região Nordeste Para que os irmãos mais fracos sejam fortalecidos A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos A melhor forma de suportar os irmãos mais fracos